Mudando de assunto, no Jornal de Ontem, nossa repórter Isabel Rufino denunciou um problema envolvendo o pátio de veículos de Diadema. E como prometido, hoje você confere uma reportagem completa sobre o assunto, ah, e também o posicionamento da prefeitura da cidade. Em Diadema, o problema da vez está a cargo da empresa Ciretrans Vistorias Limitada, que fica na mesma rua do pátio de veículos da cidade. Porém, a empresa estaria abrigando veículos apreendidos em outros municípios, mesmo sem possuir alvará de licença. Sendo assim, a prefeitura de Diadema expediu no último dia 6 ordem de fechamento voluntário do local, que agora fica com uma base da GCM posicionada na frente da entrada, permitindo assim que apenas saiam veículos. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a prefeitura de Diadema para obter mais informações sobre o assunto, e por meio de nota foi informado o seguinte, abre aspas, Esta não é a empresa concessionária autorizada pelo município responsável pela administração do pátio de apreensão de veículos de Diadema. A prefeitura tomou conhecimento da existência da atividade no local após fiscalização das secretarias de Habitação e Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, que notificaram e autuaram em face do funcionamento irregular. Fecha aspas. Importante ressaltar que até o momento o pátio de Diadema continua sendo administrado pela Octagono Serviços Limitada, e o mesmo permanece recebendo veículos apreendidos na cidade. No que diz respeito ao pátio de Diadema, a administração continua trabalhando na elaboração de novo edital para o processo licitatório para concessão dos serviços de remoção e guarda de veículos apreendidos.